Bom, gente, vocês me dão licença, que eu vou montar o meu Jackson 8, entendeu? Eu curti o lacrário, eu tava ouvindo aqui, né? É bom negócio, né? Você jogou fora, com amor que eu te dei E foi o que sonhei Que preguiça, gente E tu não se faz Se lacrar Fala o que você queria falar agora que lacrar é isso aí, ô Então, não é nada não, é só porque eu tava pensando no nome assim pra gangue E aí eu queria a sua opinião Porra, acabou esse negócio de gangue, mas que a gente falei Ei, por que você não pensa o nome pra nossa banda, cara? Tá Tá, pra nossa banda Pensa É, Michael Michael Isso Michael, Michael? Michael Jessica Michael Jessica? Não, Michael Jessica, não Michael Jessica Michael Jessica? É, a gente vai arrasar Who's bad? Adorei Então, que música que a gente vai ensaiar? Tá, eu só queria, eu só tinha uma condiçãozinha, tá? Que condição, Michael? Não, não, não É um pedido, Jessica Olha assim, porque você sabe das minhas origens, né, Subiruba? Aí eu queria que a gente cantasse aquela música que o Holodun fez pro Michael Jackson E aí E aí Tchau, tchau.